Você sabia que o nosso corpo é composto por cerca de 50 trilhões de células? Alguns autores dizem 50 trilhões, outros dizem menos, até 10 trilhões. De 10 trilhões a 50 trilhões. Mas o que eu quero passar aqui pra você não é tanto o número exato de células, mas sim que o nosso corpo, digamos que ele tenha 10 trilhões de células. Mas na verdade, no nosso intestino, nós temos alguns amigos nossos, chamados bactérias, que é cerca de 9 vezes maior do que a quantidade de células que a gente tem no corpo. Cerca de 10 vezes maior, alguns cientistas concordam. Ou seja, você é mais bactéria do que célula. Sim, porque a bactéria é um organismo bem minúsculo, tanto é que quando a gente é infectado por alguma bactéria do mal, cabem muitas bactérias dentro de uma célula, então a célula é bem maior do que as bactérias. E a maior parte dessas bactérias estão no nosso intestino. É claro que a gente tem micro-organismos em outras partes do nosso corpo também, mas somente em tese. Então, pensando em intestino, a medicina chinesa já dizia há milhares de anos atrás que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E os cientistas atuais descobriram realmente essa coisa aí. Dependendo da qualidade da sua microbiota intestinal, você pode ter uma boa saúde ou você pode ter uma saúde ruim, uma saúde debilitada. Então, é muito, mas muito interessante, uma das prioridades nossas é cuidar da nossa alimentação. Porque essas bactérias, elas estão aqui por alguns motivos principais e essas bactérias, elas precisam ser alimentadas para desempenharem os seus papéis. E dependendo do modo que você se alimenta, essas bactérias, elas vão gerar problemas. Porque você está dando uma alimentação errada para essas bactérias. É sabido hoje pela ciência que os alimentos fibrosos, eles ajudam bastante a microbiota intestinal. Ou seja, é um dos alimentos preferidos das nossas amigas bactérias. Então, é interessante você estar ingerindo esse tipo de alimento, que é fibra. E hoje, a nossa dieta está muito ruim em fibra. Tem muita gente aí que se você for observar a alimentação dela do dia, praticamente não tem fibra. E daí podem surgir vários problemas de saúde. Desde problemas aqui na nossa cabeça, na nossa mente, como, por exemplo, perda dos hormônios, neurotransmissores, doença, por exemplo, como esquizofrenia, ADDH, doenças como Parkinson, como Alzheimer, tudo isso pode ser influenciado. Não somente essas, mas doenças do nosso corpo, sem ser só aqui em cima, na mente. Então, a escolha de uma boa alimentação, principalmente pensando na microbiota intestinal, ela vai favorecer tanto a você ter saúde no seu corpo, tanto quanto você ter saúde aqui na mente, né? Que está ligado ao nosso cérebro, ao desempenho cerebral, na produção de hormônios, de neurotransmissores e todas essas coisinhas básicas que nós precisamos para estarmos saudáveis. Uma das melhores formas de você ter uma alimentação saudável é você comer comida de verdade, deixar de ficar comendo junk food, deixar de ficar comendo química, alimentos processados, cheios de conservantes, aromatizantes e essa coisa toda, né? Aí você vai estar dando, é claro, um passo muito interessante para a sua dieta. E vai estar contribuindo com certeza para uma boa saúde da sua microbiota intestinal. E eu já disse muitas vezes aqui no canal, em alguns vídeos, os alimentos fermentados são muito bons, eles são chamados de probióticos. Alguns alimentos fermentados você já vai estar ingerindo bactérias que estão presentes no seu intestino, você vai estar ingerindo naqueles alimentos as mesmas bactérias que já tem no seu intestino e os alimentos fibrosos que alimentam essas bactérias, esses dois aí, por exemplo, são uma das melhores pedidas para você estar se alimentando. Legenda por Sônia Ruberti